Vamos, vamos lá, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 31 bolas numeradas de 01 a 31. Vem sorte, vem sorte! Bola branca, número 10. Branca, 10. Bola branca, número 20. Branca, 20. Na sequência, sorteio do mês da sorte. Bola verde, número 03. Verde, 03. Bola cinza, número 28. Cinza, 28. Foram sorteados quatro números, faltam três. Bola rosa, número 06. Rosa, 06. Pode chamar que a sorte vem, vem sorte, vem sorte. Bola vermelha, número 31. Vermelha, 31. Este prêmio pode sair para você hoje. O sétimo e último número do dia de sorte está chegando. Bola preta, número 17. Preta, 17. Vamos confirmar. As sete dezenas sorteadas no dia de sorte, concurso 480, 10, 20, 03, 28, 06, 31 e 17. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa do dia de sorte realizada, validada por nossas auditoras populares. Você tem mais uma chance de ganhar. Agora passaremos ao sorteio do mês da sorte. Fique de olho na sua aposta. Bolas posicionadas. Valendo! Não desceram todas as bolas. Vou pedir que a Priscila, nossa garota da sorte, faça a liberação manualmente. Agora sim, as 12 bolas numeradas de 0 a 12 dentro do globo número 6. Sorteio do mês da sorte. Qual é o seu mês da sorte? Estamos na torcida. Pode chamar que a sorte vem. Está na tela. Bola laranja, 09. Laranja, 09. E o mês correspondente é setembro. Setembro é o mês da sorte. Auditoras, confirmam? Confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, a sorte estava na sua aposta? Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet.